Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, estamos apresentando o VN Notícia, é notícia e é sorte, hoje na data do dia de quinta-feira 25 de maio de 2017, aqui na entrada de Lauro de Freita, aqui tem as obras do metrô que vai ser construída, para esse metrô vim pela paralela de lá da estação da Lapa, passando toda a linha 2, que vai ser construída aqui em Lauro de Freita, no aeroporto de Lauro de Freita, aqui fala Oswaldo Soares de Souza com as notícias quentes em primeira mão do canal do Youtube, meus amigos e minhas amigas, se vocês gostou desse vídeo e deseja gostar, dê uma curtida no vídeo e escreva no meu canal, o nome do meu canal é www.vnnoticia.com, é notícia quente em primeira mão do canal do Youtube.